As pobres morrem, mulheres, 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 as ricas abortam, as pobres morrem. As pobres morrem, as mulheres ricas, elas abortam. As mulheres pobres, elas morrem. Era sonho. As linhas abortam, as pobres morrem. Mulheres! 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 Por que você não pega filo de moto? É de pena de moto? É de pena de moto? É melhor que eu matar aí no pé. Pé de pena de moto, filho. Pesso que estão roubando lá em cima, é melhor que eu pedir a boca para as pessoas no pé. Para roubar o peito. Para roubar o peito. Para roubar o peito. Eu gosto de pegar as pessoas. Eu gosto de pegar as pessoas. Eu gosto de pegar as pessoas. Para não sempre. O таких pessoas é muito melhor. Mas mesmo não tenho medo. Eu vou te louvar. Você já me interrompeu. O que é isso? O que é isso? Legaliza, o corpo é nosso, é nossa escolha, é pela vida das mulheres, legaliza, o corpo é nosso, é nossa escolha, é pela vida das mulheres. O que é isso? 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 O que é isso?